Música Ao chegar em casa, encontrei a mesma, tão desarrumada Parecendo estar, com muitos dias, abandonada Fiquei tão triste, ao ver nossas plantas, morrendo de sede E chorei a falta, da nossa foto, junto a parede Ao entrar no quarto, encontrei o que não estava previsto Sobre nossa cama, tinha um recado, num papel escrito Amor, não fique triste, cuide bem da sua vida Não fique aborrecido, com a minha saída Resolvi abandonar, essa casa agora é só sua E põe a mel a quem você quiser, os seus amores da rua Fiquei tão triste, ao ver nossas plantas, morrendo de sede E chorei a falta, da nossa foto, junto a parede Ao entrar no quarto, encontrei o que não estava previsto Sobre nossa cama, tinha um recado, num papel escrito Amor, não fique triste, cuide bem da sua vida Não fique aborrecido, com a minha saída Resolvi abandonar, essa casa agora é só sua E põe a mel a quem você quiser, os seus amores da rua E põe a mel a quem você quiser, os seus amores da rua E põe a mel a quem você quiser, os seus amores da rua